Olá, muito bom dia pra você que está aí sintonizado na Rádio Terra Brasil FM 96,7. Tem uma mensagem que vai de encontro ao nosso coração. É uma consulta. Fui à clínica do Senhor para fazer uma consulta de rotina e constatei que estava enfermo. Quando Jesus me tomou a pressão, viu que estava baixa de ternura. Ao medir minha temperatura, o termômetro registrou 40 graus de ansiedade. Jesus me fez um eletrocardiograma e o diagnóstico foi que necessitava bombear mais amor. Pois as minhas artérias estavam bloqueadas de solidão e saudade. E já não abasteciam mais o meu coração vazio. Passei pela ortopedia, já que não podia caminhar ao lado do meu irmão. E tampouco dar um abraço fraternal, porque havia me machucado ao tropeçar nos problemas da vida. Também me diagnosticou miopia, já que não podia ver mais nada além das coisas negativas do meu próximo. Quando me queixei de surdez, Jesus disse que eu havia deixado de escutar a sua voz a cada dia. É claro que Jesus me deu uma consulta gratuita e graças a sua misericórdia, prometo que ao sair desta clínica, tomarei somente os medicamentos naturais que me receitou através da sua verdade. Ao levantar-me, beber um copo de agradecimento. Ao chegar no trabalho, tomar uma xícara de paz. A cada hora, ingerir um comprimido de paciência e uma cápsula de humanidade. Ao chegar em casa, injetar uma dose de amor. E antes de dormir, tomar duas doses de consciência tranquila. Não se deprima, não se desespere pelo que está vivendo hoje. Deus sabe o que você sente, sabe perfeitamente o limite que você tem. O propósito de Deus para você é admiravelmente perfeito. Pense nisso. Você é a imagem e semelhança do Criador. Ele te quer bem. Ele quer ver você feliz. Pense nisso. Faça essa consulta você também. E seja abençoado nesse dia. Um forte abraço.